O Ministério do Trabalho e Previdência informou que 245 mil motoristas de táxi de todo o Brasil vão receber nesta primeira etapa o benefício taxista. Serão pagas duas parcelas de mil reais cada a partir de hoje, referentes aos meses de julho e agosto. Nessa fase serão gastos 490 milhões de reais com os auxílios. Foram 300 mil taxistas inscritos por municípios e pelo Distrito Federal entre os dias 25 de julho e 2 de agosto, fase inicial de cadastros para o primeiro lote de processamento de dados. Segundo o Ministério, outros 49 mil foram considerados inelegíveis, em grande parte pelas prefeituras, em razão de descumprimento de requisitos legais, como por exemplo, o de estar exercendo atividade devidamente registrado até 31 de maio.